Um homem foi engatado pela polícia numa abordagem que foi realizada na zona norte da cidade. O cara estaria vendendo drogas. O local não é uma viela. Que eu vou falar uma coisa pra você. Vielas em Londrina só servem pra coisas erradas, né amigo? Já foi o tempo em que a gente tinha uma frequência de pessoas caminhando, passando pelas vielas, né? Hoje em dia, não mais. Passa uma outra alma penada por uma viela dessas, né irmão? Infelizmente. E o que se tem é tráfico de drogas, é coisas erradas acontecendo. O muro da casa do peão fica ali do ladinho daquela porcaria com o trânsito, sabe Deus de quem, nesse local, né? E nessa tal viela, os policiais foram pra lá pra verificar o que tava acontecendo. Diz que o cara, o cara tava mexendo no pé de um poste. Os policiais pararam pra ver o que que era. Olha que já tinha, pelo jeito, vendido bastante, né amigo? Mas ainda assim mesmo, tinha uma tantadinha de droga com ele. A polícia militar fez uma apreensão de 19 pedras de craque, 13 pinos de cocaína e a quantia de 560 reais em dinheiro. E um casal preso no Parque Ouro Verde, rua Mauritânia, local também conhecido de vocês, né, soldado Carolina? Sim, novamente, ali naquele local, foi encontrado um casal, eles estavam ali numa viela, mexendo ali num pote e foi encontrada essa quantidade de substância entorpecente, bem como esse dinheiro. Ambos foram encaminhados pra central de flagrantes. O local que vocês passam, prende pessoas, apreendem menores, mas na sequência voltam pra lá e encontram de novo outras pessoas, né? Infelizmente, a polícia vai, prende, mas novas pessoas começam a atuar no tráfico naquele local. Nós vamos continuar combatendo e coibindo o tráfico de drogas no Ouro Verde. Pouca droga, mas 560 reais em dinheiro, provavelmente, já tinham vendido bastante, né? É, não podemos precisar, com certeza, mas pelo volume de dinheiro em espécie ali no local, leva-se a crer que houve já boa parte de venda ali da droga. Importante também que a população está atenta, vendo que vocês estão fazendo trabalho ali de combate ao crime, né? Sim, a polícia militar está à disposição da população qualquer denúncia ou informação relevante para combater o crime que faça via 190 ou via 181.